Hoje é dia de comemorar o dia da nossa independência, 7 de setembro. Infelizmente, neste ano, tudo está sendo e acontecendo de maneira diferente. Mas não podemos deixar de comemorar, de exaltar esse dia tão importante para o Brasil. Hoje, em especial, eu quero agradecer a todos os produtores rurais, a todos esses patriotas que não deixaram de trabalhar nem um dia sequer para abastecer a mesa dos brasileiros. Muito obrigada a todos vocês!